Um carro diesel sem válvula pode haver alteração no funcionamento e na queima rica? Claro, meu amado, o motor diesel tem que estar com temperatura acima. Se você tira a válvula termostática dele, ele pode esfriar, pode aquecer. Se o sistema de arrefecimento, conforme eu expliquei, foi bem dimensionado, foi justo, ele vai ferver. Mas se for grande, vai esfriar. Esfriando vai causar muitos problemas. Por quê? Porque lembre-se que a fonte geradora de energia para quem maldiz é o calor, é a compressão. Tá bom?